Salve rapaziada, tudo bom? Vídeozinho aqui hoje Pra falar pra vocês Mais um update aí de terça-feira Essas terça-feiras aí no TV Têm sido movimentadas E a de hoje teve nerf Nerf pesado aí no TV Bora começar a criatura buçada do dia Que é bem ruim O boss buçada do dia é livraria de energy Vocês fazem esses boss aí no dia a dia Compensou ele a fazer Rapaziada, o bazar tá fechado por um tempo Só temporariamente Então se você tá tentando colocar algum bonequinho No bazar aí, não tá funcionando Blá, blá, blá e tudo mais, né? É isso aí, ontem foi avisado que hoje Até serve-save ia demorar um pouquinho E demorou porque o nerf Veio, mas veio com força, né rapaziada? Ah, vamos aqui Rapaziada, primeira coisa Vamos falar aqui de uma parada Que esse pessoal que te lançou Que é o Podium of Tenacity Ele vai entrar daqui Três dias na história Tá bom, daqui três dias ele vai entrar na história Que ele basicamente é a mesma coisa do Podium of Vigor Numa versão de cash, né? Seria Que ele é o seguinte Ele vai custar porcões E ele é de criaturas O Podium of Vigor ele é de boss diário E custa cacá Certo? Vamos lá Vamos dar um textinho aqui, ó Você encontra griseadas com mais frequência Do que seu cônjuge? O bestiário é sua leitura diária Antes de dormir? Então você pode querer mostrar Seus últimos troféus Em suas próprias quatro paredes O novo Podium de Tenacidade Que será adicionado à loja Nessa sexta-feira Dia 31 de março Então rapaziada Vai estar na história O Podium of Tenacity Vou abrir aqui pra dar um zoom maior Pra vocês virem aqui Mas é basicamente a mesma coisa Do Podium of Vigor lá Tá vendo? Tem só um pedestalzinho diferente Pode ver que aqui são criaturas São bosses, né? Tá aqui a piranha Tá aqui a terra-mite Né? Spectre E tem um demo Tá bom? Então do lado de cá A gente pode ver que tem um castor Que tem uma chip Beleza? Então é a mesma coisa ali Do Podium of Vigor Numa versão de Cache Certo? O Podium of Tenacity Permite que você exiba Criaturas mortas Em sua casa Ou Guia de Hall Então eu acho que você tem que ter O bestiário completo Esses bichos, né? Tivemos o bestiário completo Esses bichinhos aqui Você vai conseguir usar eles, né? O Podium pode ser completo Em história por 375 T-B coins Tá? Todos os monstros desbloqueados No bestiário do seu personagem Podem ser exibidos No Podium O Podium pode ser ativado E desativado O Podium tem um efeito De iluminação Que pode ser ligado E desligado Esperando que você Se divirta com esse novo Chamariz Seu gerente da comunidade Então rapaziada Se o pessoal te anunciou Isso aqui Poucos minutos Após ela anunciar A notícia principal De hoje Né? O Podium of Vigor Custa 1kk Custa 1kk Lá na Lá na Lá na Ai, como é que chama? Adventure Story Esse aqui agora Custa 375 Tc Na história Esse aqui basicamente Se precisar fazer Para ela ganhar dinheiro Né, rapaziada Né? Ela anunciou aqui Um nefzão grande Que ele ia falar dele Minutos depois Ela anuncia isso aqui Né? O jogo tá com Muita entrada de gold Nele, né? Rapaziada Tá tendo muita entrada De gold E pouca entrada De coin, né? Por isso que o coin Tá subindo Então ela anunciando Isso aqui Por coin Isso aqui basicamente É Só ela querendo Ganhar dinheiro mesmo Né? Meio que foda-se E ela não tá errada Porque ela é uma empresa Se o pessoal tiver empresa Tem que ganhar dinheiro mesmo O objetivo dela é ganhar dinheiro Né? Ela tá certa Ela não tá errada Mas ela divide Colocar essas coisinhas De cosméticos Assim Mais coisa por gold Entendeu? Quanto mais coisa por gold Que ela colocar aqui Não adicione força no boneco Não adicione power no boneco É interessante Pra escoar um pouco Da inflação do jogo Além dos nerfs Que é claro Ela tem que fazer Né? O nerf Ela fez um nerf hoje Vamos falar dele aqui agora Correções e alterações Podem ver Rapaziada Duas vezes Duas semanas seguidas Aqui, ó Joaninha Nessa semana passada Foi bless Né? Foi um nerf Que tinha que dar Né? Pra quem não viu Né? Nerfaram os preços Das bless aí E aumentaram ele Né? No caso Descalonado Com o preço do boneco A bless Tinha, pô Sei lá Mais de 10 anos Que eram esses Mesmo preços de bless aí Sei lá Quanto tempo que tem isso Né? E que realmente Precisava de atualização Foi coisa que eu achei Que faltou ajustar O preço da fate Também Eu acho que se tivesse aumentado O limite da fate Também seria bem interessante Então vamos lá Rapaziada Com o save save de hoje Fizemos as seguintes alterações Fizemos algumas alterações Que irão estabilizar O desempenho Especialmente ao usar Action bars Tá? Então rapaziada Se você está tendo Problema de FPS Até hoje Nossa Pedro Até hoje Problema de FPS As pessoas que fizeram Mudança hoje Principalmente com O uso das action bars E se você tinha Desabilitado as action bars Se você estava tendo Problema de FPS Tenta habilitar elas E ver se voltou Normal Ver se dá para Utilizar elas novamente Tem gente que parou De utilizar Vamos lá O Lion of War Outfit Agora está totalmente Disponível Jogadores que receberam Apenas alfa básica Até agora Podem obter as peças Que faltam Do NPC Lorenzo Usando a palavra Traje Usando a palavra Vamos botar Deficit aqui Dando a palavra Atire Beleza? Vamos lá testar Vamos ver se está funcionando mesmo A gente gosta de testar As paradas ao vivo Aqui né E eu estou com O Lion of War Outfit aqui Vamos testar lá Vamos lá falar Atire Com o NPC Para ver se isso está Funcionando mesmo Primeira coisa que eu vou ver aqui É ver se estou Estou sem usados Não estou usados Beleza? Vou vir no NPC aqui Vamos falar Atire Atire Vamos ver Falei Atire E pronto Estou com um Adam aqui Era melhor nem ter Estão feio Que esse Adam É da cabeça aqui Outfit Que é até bonitinho Mas quando eu coloco Isso tem na cabeça Que é feio Não é A capa aqui É até legal Mas é isso Tá bom Agora está aí Pupa quem quiser Eu vou tirar isso Que esse pedido É muito feio Deixa eu deixar sem Assim que assim É bonitinho Prontinho Então o Lion of War Outfit Foi resolvido O BO A gente tinha comprado E achou que tinha gastado Os pontos à toa Então Está aí Vamos lá Rapaziada Agora o que importa Nós fizemos Os seguintes Ajustes Alguns Campos de caças Primeiro rapaziada Um nerf aqui Que pegou pesado Né Pegou pesado Em todo o time Que foi o Dark Tortura Né Dark Tortura Teve um nerf De 12% No seu loot Rapaziada Dark Tortura A gente sabe Que é uma criatura Que ela é bem importante Em termos de loot Aí no time Ela é uma criatura Nojenta Né Porque Ela corre Quando ela está na red Isso é um nojo Se a criatura Por exemplo Não corresse na red Essa catacomba Seria bem mais interessante De paladino Tudo mais E tal Né Então O Dark Tortura Teve um nerf Pesado aqui De 12% Rapaziada Do loot dele Tá bom Isso Tipo assim Isso meio que mirou Ali Né DTCil Da Ferumbras E meio que mirou DT da Ink Acho que é mais DT da Ink Tá E acabou acertando Aí também Outros lugares De tabela Aqui em Dark Tortura Né Tipo Prezion Acertou também Catacombes Catacombes A hunt Alternativa Paladino Leve 450 Leve 500 Aí A gente Alternativa Tá Quer dizer Que é melhor hunt Né Cara Seria melhor Cara Caçar Azormir Seria melhor Caçar Oxamu Mas é Aí tinha Tinha catacombes Que era uma hunt Alternativa Então assim Dava um profit Dava um profit 500 600k A hora Ali Agora Com esse Nerf Não dá Tortura Profit Vai ser Bem pior Tá bom Mas Isso foi Mais É pelas Hunts De profit E tudo mais Pessoal Caça DT DT Da ink Lá Fazendo Mais De um Kaká De profit Pro E tudo mais Beleza Engol Rapaziada Teve um Nerf Engol Tá A gente Reduziu O loot Do crepe man A gente Que fala Subsoft Reduziu O loot Do crepe man Tá Que é aquele Que é metade Metade Gorilinha Metade Caranguejo Crepe man Lá O render Que é o rinoceronte Lá Meio rinoceronte Meio cervo E a arpia Em 10% Tá bom Rapaziada Então reduziu O loot Deles Também Em 10% Tá E também Aumentou O dano Da arpia Em 10% Então além De reduzir O loot Dessas 3 Creturas Aumentou Também O dano Da arpia Beleza Então isso aqui Vai Isso aqui Vai atingir Lá Engol Eu sei Que lá No primeiro andar Lá no terreo Tem bastante Rinder Bastante Crepe man É onde o pessoal Caça muito solo Lá e tudo mais Teve esse nerf Então Em Engol Tá bom Crystal shield Rapaziada Da too hot To handle Fala Pedro Que que é isso Entendi nada Crystal shield Aquele shieldzinho Que a gente Ganha lá Na warzone 789 Quando a gente Entra dentro Dela Tá É Na Warzone 789 Então não Nós aumentamos O dano Do expired Crystal shield Quando você fica Sem o shield O shield Ele dura Um tempo Então a galera Caçava lá Ele acabava A galera Continua caçando Tá ligado Então ele dava um dano A cada 15 segundos Você toma 25% Do seu HP atual Aí ele mudou Para 45% Do seu HP atual A cada 5 segundos Eu acho que isso aqui Podia ter mudado Para 45% Do seu HP total Mas fica o HP Current Então Na cada 5 segundos Tu toma metade Do seu HP atual De dano Tá bom Então isso aqui Aí já dá um Já dá um dano Legal né Se eu estiver caçando Lá e tal Se lá um Knight Estiver caçando Solo lá Na warzone 8 E tal Vai tomar uma Porrada legal Não vai ficar tão Interessante Ficar caçando Beleza E Ruínas de Nur Né rapaziada Que é lá nos Bilu Bilu Lá em Sabe Né Nós Nossa que eu falo É Cipsoft Não eu Cipsoft reduziu O loot Dos Venerable Girta Bilu E dos Girta Bilu Warriors Em 6% Então Bilu Bilu Recebeu um nerf De 6% Então rapaziada Só repassando aqui Dark Tortura Dark Tortura E Hunt Para Paladino Solo Para Knight Level Alto Solo Ou para X2 Né É Ou para T Para PT Tudo mais Então meio que Tipo Ou é Hunt Mais para Knight RP Solo Tá bom Que foi mais Nerfado Ou Hunt Mais IPT Igual aqui É para geral Né É Muito mais Mas é Hunt Boa para MS Solo Né MS Solo Caça lá Crystal Shield Aqui na Warzone 8 Galera Tipo Todas as classes Meio que Né Warzone 7, 8 e 9 No caso Todas as classes Meio que caçam lá Né Galera Mas é bem Level Alto Que caça lá E tudo mais Tá E Ruínas de Nuro Aqui É Hunt Para X2 Ali Né Ou para MS Solo Né Level mais alto Também É um Hunt Interessante Então foram Nerfados Essas Hunt Rapaziada Lembrando Que esses Nerfs Do Tibia Muita gente vai falar Nossa A SIP Está acabando com o jogo Rapaziada Isso aqui Não é Hoje Isso aqui não é Por causa do Tibia Das Caso tipo assim Das coisas De hoje Isso aqui é pagando conta Rapaziada De anos atrás Isso aqui é pagando conta Desde quando foi lançado Livraria Rapaziada Fala Nossa Que exagero Não é exagero O lance É o seguinte Rapaziada Lá No passado Quando a galerinha Era level baixo A SIP A SIP A SIP Tinha que ter aumentado Escalonado O level Ganho de level Em muito mais Do que é hoje Hoje Você pega um level 1000 Ele upa um level Por dia Você pega um level 2000 Ele upa um level Por dia Entendeu? Então tipo assim Não era para um Tipo assim Por exemplo Se um level 800 Ele upa Sei lá Dois levels No dia No APTX4 Um level 1000 Tinha que ocupar Sei lá Um level e meio Um level 1500 Tinha que ocupar Um level 1 Um level por dia Um level 2000 Tinha que ocupar Nem meio level por dia Vocês estão entendendo O que eu estou falando? O escalonamento Tinha que ser muito Maior Eu falei aqui Dei exemplos de números Mas tinha que ser Muito maior do que isso Se era para pegar Quando a galera Era lá para level 800 Level 600 Não tive aí Quando a galera Já estava lá Quando tipo assim A galera começou a pegar Uns levels Muito absurdos Que a gente não Imaginava Não tinha Uma pessoa Level 800 Level 1000 E tudo mais Então hoje Os bonecos São tão fortes Tão fortes Tão fortes Rapaziada Que toda hunt Toda hunt do jogo A galera vai fazer Muito profit Entendeu? Só que é aquela aqui Ela nem for hunt Mas são as maiores Hunts do jogo Essas aqui são boas Hunts para profit solo DT da Ink Ingoal Boa hunt para profit solo Guitabilu Boa hunt para profit solo Mas eu acho Acho que ainda A Cipsoft Tem que nerfar As hunts em PTX4 Tá rapaziada? Livraria Gnome Prona Solar Todas as hunts Que são de PTX4 Eu acho que elas não Deveriam dar profit Nenhum Tá bom? Hoje o pessoal Ele caça As pessoas caçam Por exemplo Solar A cara caça na Solar Ele paga A Prey Ele paga a Boost A gente ainda sobra um dinheirinho Entendeu? Então eu acho que Tá caçando a Solar O profit devia vir da Bag Né? Você caçar na Lá em Lá em Lá em Gnome Pro No profit devia vir Do Patriarca Então essas hunts Deveriam pagar Sei lá Supply no máximo Eu falo literalmente Supply Pagar nem Nem Boost Nem Prey Beleza? Mas enquanto isso Enquanto a Subsoft Deixa aquelas hunts Fazendo muito profit Muito SP Ai Pedro Mas tá falando isso aí Maltiga todo Caça nessas hunts Sim Todo mundo caça Nessas hunts Né? São hunts de Power Game Eu acho que Hunt de Power Game A pessoa tinha que gastar Grana pra Ruxar level Né? E não fazer Profit e level Tudo junto Beleza? Então rapaziada Tá aí O vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixa o like no vídeo Aí pô Se inscreve No canal Precisar de Coins Já sabe né? Redes Coins Se quiser anunciar Algum item aí De graça Tá rapaziada Tem o TV Trade Os links estão na descrição E tá rolando Um sorteio também De uma Falcon Hot E assim Sozinho E até a próxima